Estamos aqui de novo, repetindo o vídeo, foi igual a Roberta, apontando esse breve. Olha, porque é confusão de gente estar aqui em Roma, nesse calor, mas a Roberta falou todos os dias assim, todos os dias, ele me não ensinou, isso é um oroso, olha que lindo. Roma, né?